O Diogo falou assim, ah, vocês têm que conversar e tal, mostrar pra vocês, o que eu tenho pra falar com o Pedro? Ah, eu não quero falar com ele agora, não. Ai, calma, hein. Se eu fosse acessar a palavra, ele dá pra ir. Agora eu comecei. Oi! 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 Fã, Fã, Fã. Fã, 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 Fã. Bonita. Deu pra ver que é a rapaziada que comeu oriçada ali quando ela chegou. Oi! 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 Gente, eu vou demorar pra lembrar o nome de vocês. Muito bem, muito bem. Prazer. Prazer. Outra mulher? Vocês devem estar de brincadeira, né, Tônia? Brincadeira. Ah, gente, que sorte, porque eu achei que vai ter. Prazer. Eu cheguei, eu olhei pro Vini, eu falei, nossa, que gato, que gato. Mas aí eu bati o olho no Matheus também, eu falei, meu Deus, mais um gato. Que medo! Amor! Calma! 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 Seja bem-vinda! Gente! Prazer, tudo bem? Prazer! Prazer! Mulherão de um metro e meio sendo aqui, pô, maravilhosa, linda, sorrisão. Fiquei encantado, assim. Prazer, Tainá. Oi, prazer, Vicky. Oi, maravilhosa. Tudo bem? Você também. Seja bem-vinda na Casa Graffiti. Obrigada. Oi, prazer. Muito linda! Obrigada, gente. Prazer, Tainá. Tá, vamos ao seu aguarda, pessoal. Ai, Deus. Qual é o seu nome? Tainá. Tainá. Você bebe cerveja? Bebe. Então, a gente já pega aí. É, é, é. É, é, é. Mas assim, o brinde é a quem foi pra você entrar, um sonho que se encerrou, mas o seu se inicia, que você seja muito feliz na Casa Graffiti. Aí. Oi, gente. Eu sou a Tainá. Sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Tenho 22 anos, maluca. Meu nome é Raquel, eu tenho 23 anos, moro no Rio de Janeiro, em São Gonçalo. Falar em defeito de Tainá é um pouco difícil, porque ela não tem muito defeito. Ai, Kelly. Eu tô brincando, ela tem sim. Ela é um pouco ignorante às vezes, ela é um pouco grossinha. Olha quem fala. Nosso gosto é parecido. A Tainá, ela gosta de menino também, que é streetwear. Ela é apaixonada por um surfista que usa roupa larga, porque o nosso estilo é bem parecido. Ela faz escolhas boas, porque ela é mais centrada do que eu. Se eu ver alguém que é o estilo dela, eu não vou ficar antes. Não vou pegar o pezinho da amiga, mesmo não sendo ainda da amiga, mas eu tenho certeza que vai ser. Eu vou centrar nele. Você vai sentar nele? Pegar os outros. Eu falei, centrar. Olha, Raquel. Ficarei centrada nele. E eu vou pegar os outros que sobrarem. Ah, amiga. Ficarei centrada nele.